Você não sabe nada sobre comunismo e quer aprender mais sobre esse tema? Então fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que a resenha de hoje vai te ajudar bastante. A resenha de hoje é do livro Marxismo na Contramão do Bom Senso. Esse livro que tem essa capa divertida porque parece que está de ponta cabeça foi publicado pela editora Maquinaria em parceria com o Instituto Burke Conservador e trata-se de um compilado de duas décadas de estudo sobre o marxismo realizado pelo pesquisador Carlos Eduardo Brechani. Como eu disse anteriormente, se você quer aprender mais sobre esse tema, com certeza esse é o livro. Aqui vocês encontrarão informações desde a origem filosófica grega do marxismo, passarão também pelas doutrinas, ideias de Marx e outros pensadores e ainda verão o que foi o comunismo quando aplicado na prática na Rússia, na China, Camboja e Cuba. Ainda verão como o marxismo mudou de uma revolução armada para uma revolução cultural e no final das contas perceberão que o marxismo acabou se tornando uma religião. Como vocês podem ver, esse é um livro bem denso. São um pouco mais de 300 páginas e a quantidade de informações que a gente recebe parece que vai fazer a cabeça explodir, é muita coisa mesmo, é um resumão histórico do marxismo. Por isso eu resolvi, em vez de fazer uma resenha só, usar esse livro como base para vários vídeos que eu vou separar por temas. Então hoje eu vou tratar especificamente do primeiro e segundo capítulo onde o autor vai explicar quem foi Karl Marx e quais foram as principais influências que acabaram construindo as suas ideias, a sua doutrina, o seu pensamento. Ideias essas que hoje conhecemos como marxismo. Um último recado antes de a gente iniciar de fato a resenha é que eu peço que vocês tenham em mente que os meus vídeos jamais podem substituir a leitura da obra. Porque digamos que eu faça três vídeos de 20 minutos falando a respeito do livro. Seria uma hora de conteúdo. Em uma hora você não vai conseguir ler mais de 300 e poucas páginas. Então realmente é importante que vocês leiam. Meu vídeo tem a intenção de incentivar vocês à leitura e não de fazer vocês desistirem da leitura. Certo? Se você gostar da minha resenha, ficar bem interessado no livro e quiser comprar já sabe que eu deixo o link para a compra na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E peço que vocês considerem comprar através do meu link porque assim vocês estão colaborando com o meu trabalho. Dito isso, sem mais enrolação, vamos para a resenha. Bom, Karl Marx era filho de pais judeus e nasceu em 5 de maio de 1818 na Alemanha. Em 1835 Karl Marx ingressou na faculdade de Direito com o intuito de seguir os passos do pai que era advogado. Foi durante esse período na faculdade que ele começou a frequentar cafeterias que eram palcos para discussões filosóficas e teológicas de intelectuais importantes da época. Foi através dessa influência, dessas discussões, desses debates que ele presenciava que ele começou a ser influenciado por filosofias materialistas e ateias. O que o levou a desistir da faculdade de Direito e migrar para a faculdade de Filosofia em 1839. Em 1843 ele se mudou para Paris e lá ele também recebeu influência do socialismo francês que estava no seu auge por conta dos problemas causados pela Revolução Industrial. Através dessas influências e de mais algumas que veremos a seguir Marx chegou à conclusão de que o operário era o único capaz de provocar uma revolução que traria paz de volta para a Terra. Então em 1844 ele escreveu um livro chamado Crítica da Economia Política onde atacou a burguesia e também a propriedade privada. E depois um pouco mais à frente ele reforça mais ainda essas ideias e tem um pouco mais de sucesso na divulgação, digamos assim, no livro O Capital. Agora que vocês já entenderam um pouquinho quem foi Karl Marx eu acho que a gente já pode ir para as principais filosofias que influenciaram o seu pensamento e com certeza a primeira delas é o materialismo. Na era pré-socrática o materialismo filosófico consistia na seguinte ideia tudo o que existe é matéria, tudo o que nós podemos provar é matéria por isso a gente precisa excluir tudo o que é sobrenatural. Para esses filósofos existia uma matéria fundamental que dava vida para todas as outras coisas. Para Tales de Mileto, por exemplo, a água era esse elemento fundamental já para Demócrito eram os átomos. E assim foi se desenvolvendo a vertente filosófica que ficou conhecida como materialismo reducionista justamente pelo fato de que reduz todas as coisas à matéria. Em 1841 Marx publicou uma tese de doutorado onde realizou um estudo sobre Epicuro um filósofo grego que, dentre outras coisas, também era hedonista. Tudo indica que o pensamento materialista de Karl Marx a base filosófica do materialismo dele vem dessa tese de doutorado. Aqui na página 36 do livro é citado um trecho do livro O Jardim das Aflições e fala um pouco sobre Epicuro e eu quero ler aqui para vocês. Então para Epicuro, abre aspas O corpo é material, a alma também é material e até os deuses são materiais havendo apenas entre estes três níveis de seres a diferença de maior para menor densidade da dita matéria. Como tudo é material só o que é material chega ao nosso conhecimento. Fecha aspas Apesar de Marx ter bebido dessa fonte materialista grega ele discordava desses filósofos no que diz respeito à inércia da matéria. Para esses filósofos, do jeito que o mundo natural se fez assim ele permaneceria para sempre. Já para Karl Marx tudo se transforma e nós deveríamos buscar essa transformação porque para ele o modo de existência da matéria é o movimento. Aqui na página 38 tem uma citação do livro A Ideologia Alemã que foi escrito por Karl Marx e Engels e diz o seguinte Abre aspas Para o materialista prático ou seja, para o comunista é mister revolucionar o mundo existente. Atacar e transformar praticamente o estado de coisas que encontra Fecha aspas Essa ideia de Marx se consolidou ainda mais quando Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies porque lá ele desenvolveu uma teoria de evolução uma teoria evolutiva onde tudo se transforma. Agora indo para a segunda importante influência nas ideias de Marx foi o filósofo Hegel que fundou as bases da filosofia clássica alemã no século XIX criando o método absoluto de saber também conhecido como método dialético de Hegel Resumindo de forma breve e bem simplista esse método consiste em levantar uma tese que traz dentro de si uma contradição ou seja, uma antítese ou antitese O conflito entre essas duas geraria uma nova tese ou seja, uma síntese Essa síntese, então mais aperfeiçoada e melhor do que essas duas anteriores se tornaria uma nova tese que também traria dentro de si uma contradição e geraria um novo conflito a fim de gerar uma nova síntese Não sei se deu para entender Mas a ideia é que esse conflito nos proporcionasse sempre um estado mais evoluído Esse processo ocorreria sucessivamente a fim de que a gente evolua cada vez mais Através desse método Hegel buscou explicar as guerras, as revoluções, etc Para ele existia um ser sobrenatural que trazia dentro de si uma contradição ou seja, trazia eventos negativos a fim de que esses eventos negativos proporcionasse uma evolução um estado melhor do que o anterior É claro que Marx não concordava com essa parte sobrenatural do método dialético de Hegel Mas ele acolheu parte desse método e adicionou o elemento que, como já vimos anteriormente para ele era um modo de existência da matéria que é o movimento Juntando então o materialismo com a dialética Marx chegou à conclusão de que a sociedade também era composta por forças opositoras De um lado teríamos os revolucionários e de outro lado teríamos os conservadores Apesar desses dois comporem a mesma sociedade eles não poderiam conviver pacificamente Por isso a importância da revolução Eu quero fazer uma citação para vocês que está aqui na página 45 Abre aspas Diversamente dos filósofos anteriores que dialogavam no campo das ideias Marx queria verdadeiramente alterar o mundo Por isso abandonou por completo a espiritualidade da dialética pura que via na história da humanidade a atuação subjacente do espírito universal aperfeiçoando a si mesmo até alcançar o estado de verdade absoluta Para sustentar que o produto final da dialética materialista era o aperfeiçoamento da própria sociedade O fim do processo materialista histórico dialético marxista não era espiritual mas concreto Resumido na sociedade perfeita livre de desigualdades onde todos os bens produzidos seriam de gozo comum pelas pessoas A esse modo ele conferiu o nome de sociedade comunista Fecha aspas A terceira corrente filosófica que influenciou nas ideias de Marx vem de pensadores como Saint-Simon e Charles Fourier Durante a revolução industrial nós sabemos que muitos problemas surgiram devido a migração em massa de pessoas do campo para as cidades A condição de trabalho e moradia ficaram péssimas porque as cidades não tinham estrutura para receber tanta gente de uma vez só Além disso a quantidade enorme de mão de obra disponível fez com que as indústrias enriquecessem muito mas os operários não participavam desse enriquecimento Então nesse período vários filósofos que ainda sonhavam com a revolução francesa se levantaram como justiceiros defendendo oportunidades iguais para todos e desenvolvendo suas teorias socialistas porque acreditavam que isso promoveria uma sociedade mais justa igualitária e fraterna Apesar de fazerem críticas ao capitalismo esses filósofos acreditavam que aquela situação ruim em meio à revolução industrial era transitória e que logo logo haveria uma conciliação entre burgueses e proletários Para Marx essa era uma visão romântica e nada prática por isso ele chamou de socialismo utópico Para ele de nada adiantava você desenvolver uma tese criticando o capitalismo sem se movimentar em direção à transformação Por isso ele juntamente com Engels desenvolveram uma tese prática de revolução contra a burguesia e essa tese eles chamaram de socialismo científico Vejam o que diz aqui na página 47 Abre aspas Ele entendia que a postura dos trabalhadores não deveria ser estática aguardando-se que a solução para os seus problemas surgisse voluntariamente dos capitalistas Cabia a ele conferir aos operários as ferramentas hábeis para a tão pretendida transformação que somente seria possível por meio da força através de uma revolução que levasse a uma inversão total de posições assumindo o trabalhador a condição de industrial Fecha aspas E por fim a última influência importante que nós veremos é uma influência de oposição Adam Smith é conhecido como o pai da economia moderna e ele publicou um livro durante a revolução industrial chamado A Riqueza das Nações Nesse livro ele explica várias coisas explica por exemplo que o que torna uma nação rica não é a quantidade de dinheiro em espécie ou de ouro ou de moeda que ela tem mas sim o fato dessa nação ter uma população trabalhadora ele explicou também que desde sempre a humanidade fez trocas de bens ou serviços por exemplo um homem que tinha muitos bois mas não tinha terras geralmente trocava com outro homem que tinha muitas terras mas não tinha bois esse é só um exemplo bem grotesco mas é só para vocês entenderem como sempre nós fizemos trocas e essas trocas facilitam muito para que a gente não tenha que produzir tudo o que nós necessitamos para a nossa existência imagina só você ter que produzir o tecido da sua roupa você costurar suas próprias roupas plantar toda a sua comida criar o boi o gado fazer uma granja para que você tenha carne imagina só você ter que construir a sua casa todos os móveis da sua casa todos os reparos da sua casa você fazer enfim é muita coisa que a gente necessita para conseguir sobreviver então essas trocas ajudam para que a gente não precise produzir tudo que precisamos tudo que necessitamos e com o advento do dinheiro com o surgimento do dinheiro em papel essas trocas ficaram ainda mais fáceis Adam Smith acreditava que o aumento de produção provocado pela revolução industrial ia gerar um ganho de riqueza universal em questão de tempo quase todas as pessoas do mundo iam melhorar suas condições financeiras Marx teve contato com as teses de Smith e discordava de praticamente tudo para ele essas ideias estavam contaminadas com o pensamento burguês e por isso deveriam ser descartadas para Marx não existia uma forma de se fazer justiça universal sem mudar o modo de produção porque para ele o problema não era a pobreza em si mas a relação entre o burguês e o operário que era exploratória vejam só o que diz aqui na página 53 abre aspas ao produzirem os seus meios de existência os homens produzem indiretamente a sua própria vida material e mais à frente ele continua aquilo que os indivíduos são depende portanto das condições materiais da sua produção fecha aspas como vocês puderam perceber para Marx o trabalho não é simplesmente uma relação de troca de bens ou serviços mas é o que caracteriza a humanidade em essência para ele o homem é aquilo que produz e isso determina como serão todas as relações entre os seres humanos então depois de apresentar para vocês essas influências que ajudaram moldar o que nós conhecemos hoje como marxismo eu quero fazer um resumão de tudo que a gente viu até aqui e mostrar para vocês como ficou a cosmovisão ou a visão de mundo de Karl Marx bom como já vimos Karl Marx era materialista portanto ateu como ateu ele precisou se colocar numa posição de Moisés para criar para escrever uma nova gênesis que explicaria a queda que provocou aquele momento conflituoso que ele vivia e foi isso que ele fez então na visão de Karl Marx desde os primórdios os homens produzem para suprir as suas necessidades básicas conforme as coisas foram melhorando eles conseguiram também suprir as necessidades básicas e produzir uma sobra essa sobra eles trocavam com outras pessoas por produtos que eram do seu interesse até aqui para ele tudo funcionava perfeitamente bem até que um dia um malvadão lá não sei quem é mas enfim em algum momento um malvadão surgiu e tomou os meios de produção de uma outra pessoa como isso aconteceu onde isso é contado e como é narrado não faço a menor ideia não sei se nos livros oficiais de Karl Marx ele explica como se deu isso da onde ele tirou essa história não sei aqui no livro não fala eu imaginei mais ou menos a seguinte situação um homem que tem muitos cavalos e quer trocar por algumas vacas vai na casa do seu vizinho trocar os cavalos pelas vacas chegando lá esse vizinho pega a espingarda bota ele para correr ficando com os cavalos parece algo bem simplista mas é exatamente isso que diz aqui então vejam só a página 52 se não é exatamente isso abre aspas mais séculos se passaram com os homens compartilhando harmoniosamente o resultado de seu labor até que em um determinado momento houve a apropriação de um dos meios de produção por parte de uma pessoa ela tomou para si em prejuízo de outrem as ferramentas a matéria-prima ou a mão de obra e ele continua numa outra parte fecha aspas eu acho essa história bem esquisita mas o fato é que me parece que esse é o momento de queda para Marx uma pessoa roubou os meios de produção de outra pessoa e isso fez com que ela tivesse agora um acúmulo de riqueza podendo não só trocar mas também vender produtos já aquele que perdeu seus meios de produção não tinha mais como se sustentar a não ser que se submetesse a exploração daquele que roubou se você está um pouquinho esperto já percebeu que é nesse momento de queda que surge a famosa luta de classes para Marx essa situação foi agravando no decorrer da história e cada vez mais a sociedade foi se dividindo nessas duas classes os burgueses que eram aqueles que tinham os meios de produção e os operários que eram aqueles que não tinham os meios de produção e por isso precisavam se submeter à exploração dos burgueses se quisessem conseguir o sustento para Karl Marx essa é a gênesis da humanidade adaptando a dialética de Hegel a seu modo Marx chegou à conclusão de que essas duas classes viviam em guerra e que a revolução seria inevitável porque o surgimento da burguesia trazia dentro de si uma contradição a contradição que quanto mais o burguês enriquece mais operários ele precisa contratar e na medida que ele contrata mais operários esses operários se juntam para provocar uma revolta contra os seus exploradores o resultado desse motim que os operários provocariam seria justamente o estado mais evoluído de sociedade onde haveria igualdade fraternidade e paz fazendo mais uma citação deixa eu ler aqui para vocês o que está na página 58 abre aspas ao perseguir mais e mais lucro o burguês aumentará o número de operários nas suas fábricas e com isso mais pessoas ficarão indignadas com o abismo econômico criado entre as duas classes a situação de inconformismo da exploração que nasceu dentro do próprio coração da burguesia levará a uma rebelião que no final gerará a sua destruição fecha aspas olha se eu pudesse resumir todas as ideias marxistas em uma só palavra eu diria inveja Marx realmente acreditava que as pessoas ficam indignadas ao ver riqueza alheia ele achava que todo mundo era bastante invejoso eu acho que talvez ele era muito invejoso e achava que todo mundo era igual mas enfim continuando como nós vimos para Marx a revolução era inevitável por isso ele decidiu que os teóricos comunistas como ele deveriam apressar a revolução desenvolvendo um plano de ação prático e também fornecendo as ferramentas necessárias para que o proletariado pudesse executar a ditadura do proletariado o plano consistia em uma luta armada então você já deve imaginar que as ferramentas necessárias para executar esse plano eram espingardas carabinas e afins o que é muito estranho em primeiro lugar porque Marx dizia estar lutando e lutando aqui entre aspas porque ele não era operário então não ia lutar nada mas enfim ele dizia estar lutando para que homens não fossem explorados por outros homens mas ele achava justo matar muitos homens para que essa revolução fosse colocada em prática é no mínimo contraditório eu até entendo que na cabeça de Marx que era ateu talvez não existisse muito essa questão de certo e errado então eles até conseguem relativizar a moralidade do assassinato mas aí a gente cai em um outro problema porque se assassinato não é exatamente errado por que que aquele malvadão lá do Gênesis de Karl Marx que roubou os meios de produção de outra pessoa era um malvadão por que que ele estava errado então o roubo é errado simplesmente porque Marx está dizendo e o assassinato é certo simplesmente porque Marx está dizendo então há uma espécie aí de dois pesos e duas medidas né parece que Marx se colocou mesmo numa posição de Deus para ditar o que é certo e errado mas voltando para o plano de ação de Marx ele defendia que os operários tomassem o poder no Estado e após a tomada de poder estatizassem os meios de produção ou seja ele acreditava que os operários ao conseguirem o poder no Estado deveriam tornar as empresas privadas em empresas estatais quando todos os meios de produção fossem propriedades do Estado a burguesia seria eliminada e consequentemente a luta de classes também o Estado então redistribuiria esses meios de produção e por fim das contas o Estado também seria desnecessário então acabaria aniquilando também o Estado e agora eu quero que você me conte aí nos comentários você sabia que comunismo é igual a anarquia é igual a aniquilação do Estado porque eu vejo muita gente que acredita que o comunismo defende o Estado grande um Estado inchado sendo que na verdade não é como nós vimos essa ideia de estatização das empresas e de aumentar o tamanho do Estado é na verdade uma etapa para se alcançar o comunismo tudo bem que todos os países que já tentaram alcançar o comunismo pararam nessa etapa porque o comunismo é uma ideia estapafúrdia demais para ser colocada em prática mas aí já é uma outra história o comunismo em si como tese defende a aniquilação do Estado é importante que vocês saibam que todo esse processo de revolução não acontece do dia para a noite e que essa fase onde os proletários já estão no poder no Estado estatizando as empresas e aumentando o tamanho do Estado mas ainda não conseguiram acabar de vez com o capitalismo é uma fase conhecida como socialismo ou seja o socialismo é uma etapa da revolução anterior ao comunismo mas ainda é uma revolução em curso uma revolução incompleta essa revolução só pode acabar quando o direito o Estado a religião e a família não existirem mais porque como diz o próprio Karl Marx no Manifesto Comunista e é mencionado aqui na página 70 abre aspas as leis a moral a religião são meros preconceitos burgueses atrás dos quais se ocultam outros tantos interesses burgueses fecha aspas bom a lição de casa que eu deixo para vocês é pensar sobre a nossa situação será que o Brasil está no meio de uma revolução em curso será que esse Estado de socialismo que é ali uma etapa anterior ao comunismo já não está acontecendo no nosso país deixa aí a sua opinião nos comentários e eu acredito que os próximos vídeos sobre esse livro vão te ajudar a pensar muito mais sobre isso já adianto para vocês que os próximos vídeos sobre esse livro não serão postados sequencialmente porque é um livro que tem muita informação e como eu estou bem atarefada esses dias eu estou lendo com bastante calma para tentar absorver o máximo possível de conteúdo mas eu prometo que logo logo serão postados os próximos vídeos no mais deixo aqui o meu agradecimento à editora Maquinaria e ao Instituto Burke Conservador que me enviou essa obra e eu amei de verdade por isso recomendo que vocês comprem e leiam não fiquem somente com a minha resenha porque vale muito a pena mesmo a leitura e vocês já sabem que eu sempre deixo o link na descrição e também no primeiro comentário se vocês tiverem interesse em comprar essa obra considerem comprar pelo meu link porque assim vocês contribuem com o meu trabalho e inclusive não sei se vocês viram mas agora aqui embaixo tem também um botãozinho chamado obrigado valeu alguma coisa nesse sentido muita gente já pediu para que eu criasse um apoia-se até pensei em criar uma época mas acho que não me dou muito bem com isso não então se vocês quiserem contribuir de alguma forma agora tem esse botãozinho aí vocês podem ficar livres para fazer a oferta que quiserem o mais importante mesmo que eu peço para vocês é compartilhar o vídeo porque o meu intuito principal aqui é disseminar informação informações essas que muitas vezes nos foram negadas livros que não são tão comuns que não são mencionados na universidade nas escolas um outro lado da história que durante muito tempo não foi contada então esse é o meu principal objetivo então principal lição para você principal missão para você na verdade é compartilhar esse vídeo com outras pessoas e deixa aqui o seu like o seu comentário também mesmo que seja só uma palminha um coraçãozinho alguma coisa só para mostrar para o YouTube que o meu vídeo é relevante assim ele vai indicar também para outras pessoas é só isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau 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 tchau